Fala, galera! New Waycast! Podcast New Way! Fala, galera! New Waycast! Eu sou a Erika Andrade. E eu sou Douglas Andrade. Mais uma vez aqui juntos. E se você ainda não conhece o nosso canal, se você ainda não se inscreveu, já ativa as notificações, ativa Estudes TV. Vai lá, se inscreve, fica por dentro de tudo o que acontece e já manda a sua dúvida aqui pra gente, o seu tema do próximo New Way. É, e dá essa forcinha, essas dúvidas, o problema, as suas ideias, pode mandar lá pelo nosso... Eu ia falar podcast. Vai lá e manda pelo nosso Instagram. Arroba Sou New Way. Que a Erika vai te responder com muito amor e carinho. Eu e tem uma equipe lá que também está disponível pra estar aí te ajudando. Se você ainda não conhece o New Way, que é um braço do Ministério da Família da Igreja Batista Atitude, que fala tudo sobre relacionamento. Nosso bate-papo hoje é com um casal muito querido que ainda não são casados. E a gente vai conversar sobre como construir uma jornada juntos. Muito bem-vinda, Vanessa Garcia. Obrigada, Erika. Obrigada, Douglas. Meu nome é Vanessa Garcia, tenho 29 anos, sou biomédica, trabalho na indústria farmacêutica, na parte de piscina da clínica. Próspera. Próspera. Oh, Glórias. Próspera. Se Deus quiser. Também cuido de jovens aqui na igreja. Atualmente eu sou supervisora, a gente cuida de cerca de cento e poucas pessoas em cela, caminhando junto. Tudo jovem. Tudo jovem. Tem os mais novos dos adolescentes, ali começa dos 15 anos, até pessoas já casadas, pessoas com filhos. Então, eu gosto bastante disso, eu gosto bastante de cuidar das pessoas. Assim como um dia eu também fui recebida por uma cela, fui recebida por um grupo de amigos e que caminham, nós caminhamos juntos até hoje. Então, isso é de grande importância para mim, de grande valor para mim. Vanessa não está sozinha. Não está sozinha, ela está agora com ele, que percorreu o Brasil, entendeu? Para encontrar a Vanessa. Entendeu? Diretamente para vocês, nosso convidado, Victor Wares. O nome dele é gringo. Libanês, libanês. Olha isso. É gringo. Bem-vindo, Victor. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu sou o Victor, tenho 22 anos. Em breve me casarei com essa moça aqui. Em nome de Jesus. Corazinho. Estou sentindo aí uma fêmeedeira, um negócio assim, ardendo. Glória a Deus. Você lembra disso? Eu estou encostando aqui por baixo, nem para pegar um salto. Para que a gente namore e se pegue até hoje. Eles sabem disso, não é? Estão lá com a gente, vocês sabem. Irmão, às vezes é bom ser pego, irmão. Esse é o Victor. Aleluia. Tenho 22 anos, eu sou desenvolvedor de software. Cuido também de pessoas, atualmente de jovens ali na região de Jacarepaguá, no meu condomínio, em torno de 30 pessoas. Hoje, a gente acabou de... Acabou não, faz uns dois, três meses que a gente multiplicou. Então, graças a Deus, a gente está vivendo um momento muito bom. Então, novamente, agradecer pelo convite de vocês aí. Que bom! Estão jovens, estão comprometidos, não é? É verdade. Hoje, é uma... É minha linguagem diferente, não é? Eu ia falar outras coisas. É meio que paradoxal hoje o jovem estar cuidando de jovem e cuidando da própria vida dele. Porque, quando a gente casou, a gente era criança, entendeu? Não, 21 anos e 22 anos. Nada de criança. Casamento não é para criança. A gente tem 23 anos agora, como é que é? 23 de casamento. Não cagueta, não. Falar que tem 23 anos. É, a gente bem que parece. Então, assim, a gente não pensava em cuidar. Entendeu? A gente queria se pegar. A gente não foi ensinado, sabe? A importância de servir e de cuidar do outro. Até a gente ter esse entendimento e como propósito, juntos cuidar de casais e família. Nós começamos a cuidar depois que já estávamos casados. Entendeu? Mas é porque Deus sempre tem um propósito, não é? E a gente... E faltou orientação, não é? Isso aí. A nossa igreja hoje oferece, não é? Ajuda, curso, orientação para todo mundo, desde criança até a melhor idade. Que bom que vocês assumiram esse compromisso, né? De estar cuidando de pessoas tão jovens antes de se casarem. Então, acho bem legal a gente falar de vocês entenderem a responsabilidade de ser inteiro, de ser um, não é, Vitor? Nada de metade laranja, hein? Nada não. Não está arrepreendido. Pelo amor de Deus, hein? Mas eu quero voltar para a Vanessa. Tá bom. Porque ela cresceu no Lar Cristão e em algum momento da vida você se afastou. Isso. Saiu da igreja, ficou revoltada. Isso? O que houve? Isso. Eu cresci no Lar Cristão, né? Tanto minha mãe, quanto a minha família por parte de mãe, né? Minha avó, meus avós eram. O meu pai, ele se batizou ao longo da nossa caminhada, né? Nós já éramos maiores, eu e meu irmão. Mas durante, eu sempre fui, eu brinco, né? Que os pais, eles sempre obrigam os mais novos, né? Tanto como criança, quanto adolescente, tem aquela fase que os pais levam para a igreja, né? Porque a gente está debaixo do mesmo teto, tem obediência, a gente honra os nossos pais, então a gente vai para a igreja. Então, por muito tempo, eu vivi indo para a igreja porque os meus pais queriam, né? E chegou naquela fase da faculdade, onde a gente conhece, né? O jovem, a dificuldade do jovem nessa fase da faculdade, de saídas, das festas. E nessa parte, né? Eu me afastei da igreja, mas na verdade eu digo que eu não conheci o Espírito Santo. Eu falo que eu tive um encontro com o Espírito Santo já perto do final da faculdade, do meio para o final da faculdade. E quando a gente conhece o Espírito Santo de verdade, a gente sabe que nós somos diferentes internamente, né? O Espírito Santo nos completa, o Espírito Santo dá o real sentido da nossa vida. E a partir desse momento, eu entendi o meu papel e o meu propósito dentro da igreja. Então, foi quando eu me converti de verdade, que eu falo, né? Que eu voltei para a igreja, comecei a trabalhar. E foi legal essa fase, quando eu voltei, que eu... Exatamente isso, né? Eu passei a cuidar das duas pessoas, né? Claro. Você era jovem, você estava em que idade? Quando você retornou para a igreja? Ali eu já devia estar uns 18, 19 anos. Era jovem. Quase 20 anos, é. Era jovem. E foi quando eu comecei a me firmar numa igreja, né? Não era atitude. Eu me firmei na igreja e comecei a me envolver trabalhando. Porque eu sempre quis estar na igreja, mas eu sempre gostei de trabalhar. Porque eu fico muito incomodada de estar somente sentada na igreja. Então, eu sou muito ativa nesse sentido de trabalhar, de ajudar no reino. Então, eu comecei sempre servindo. E era a parte que eu amava, cuidava das pessoas e servia a igreja. E aí, nesse período, eu também encontrei uma célula, né? Um grupo de amigos. Meu irmão me levava para aqui, para a estúdio. Foi quando eu me encaixei numa célula, né? E uma das pessoas que me recebeu é a Karina, minha amiga até hoje. E ela, literalmente, eu falo que ela cuidou de mim, né? Ela me recebeu do jeito que eu estava. E isso é muito importante, né? A gente ser recebido, independente das circunstâncias que nós estamos, né? Sentiu acolhida. Exato, é. Amada, amada. Exato. Independente dos problemas, das coisas erradas que eu fazia, ela chegou e falou comigo. Eu estou com você e a gente vai caminhar juntos. Então, eu tive uma resposta de oração num dia numa célula. E é o meu testemunho, né? Eu estava numa célula e eu estava muito triste já, já não consegui me conectar mais numa igreja de amizades verdadeiras. E, nesse momento, a gente fez uma oração em dupla. E eu orei com uma pessoa. E, naquela semana, eu tinha pedido a Deus uma resposta. A resposta que eu queria saber se realmente era para eu ficar aqui. E Deus, nesse dia da célula, né? Uma pessoa que não sabia nada disso. A pessoa orou por mim e, no final, falou que Deus mandou dizer que aqui é o seu lugar. Então, a partir daquele dia, eu nunca mais abandonei a célula, né? O grupo de amigos e eu caminhei junto com eles. E aqui estou junto com eles até hoje, né? Então, foi muito importante para mim. Quando você fala Espírito Santo, quem é o Espírito Santo para a Vanessa? Já me fizeram essa pergunta, eu digo que o Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Quando eu encontrei o Espírito Santo, eu dei... Eu senti e eu entendi o meu real propósito, né? Por que que eu fui... Por que que Deus me fez? Para que que Deus me fez? Por que que eu tenho a minha profissão? Por que que eu tenho meus amigos, a minha família? Eu passei a olhar o mundo com outra ótica. Eu passei a olhar e entender que a minha vida não era apenas uma vida qualquer, sabe? Que eu não poderia desperdiçar a minha vida para o mundo, para as coisas mundanas. Então, eu entendi e isso me motivou. Era como um combustível, né? Então, toda vez que eu falo e sinto o Espírito Santo, é como se fosse, toda vez, um combustível novo para fazer o meu propósito. O que ele me chamou, né? Que eu sempre falo que é cuidar de pessoas, independente de onde eu esteja. Seja na minha profissão, porque eu também sou da área da saúde, quanto no lado ministerial, cuidar de pessoas também na igreja. Quando a gente sabe que cuida da lavina, já tem uma. Eu viajei aqui, quando você fala assim, quem é o Espírito Santo? Porque, sábado, a gente foi ministrar para famílias e casais. E o ministro de louvor lançou a pergunta, quem é o Espírito Santo? E muitas pessoas não sabiam responder quem era o Espírito Santo. Por incrível que pareça. É uma pessoa, né? Sim. É importante a gente falar para quem está ouvindo a gente. Assim como Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Que tornam um só, a trindade, mas é uma pessoa que a gente sente. Sim. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja e ela só conhece o Espírito Santo de ouvir falar. Exatamente. Conheço de ouvir falar, conheço porque a Vanessa me falou, porque a Erika me falou, mas não teve uma experiência pessoal. Experiência. Exato. E foi aí que tudo mudou na sua vida. Sim, sim. Quando você sentiu a presença dele. Eu falo que foi realmente quando eu encontrei meu propósito, quando eu encontrei na verdadeira o que é ser cristão, né? Porque é isso que o Vitor falou, né? Às vezes muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não vivem a igreja, né? Sim. Então, eu entendi isso de fato e eu tomei posse disso e caminho com Deus e o Espírito Santo até hoje, guiando os meus passos. Também. Você que está ouvindo, o Espírito Santo não é um momento, tá? É uma constante na sua vida. Não é um fogo que desce só, não é uma emoção, né? Ele acompanha a gente. Acompanha, ele te alerta, ele te avisa dos perigos, né? Ele te auxilia, ele te ajuda a se conectar com Deus, tá? Só para você entender essa essência. Então, mesmo que a gente esteja se sentindo distante, longe da igreja ou de Deus, o que você diria para essas pessoas? Eu acho que, no fundo, no fundo, a gente sabe quando a gente precisa, quando as coisas não estão bem, né? Quando a gente precisa de algo. E a gente sabe que o valor das coisas materiais, né? A felicidade que o mundo nos proporciona, ela é muito vaga, ela passa muito rápido, né? A gente fica muito feliz com algo momentaneamente e depois a gente já fica triste. E a gente fica correndo em busca dessa felicidade, né? E, na verdade, essa felicidade, o ser completo, né? A gente só pode ser completo quando a gente tem o encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Então, eu acho que é saber que o Espírito Santo está em todos os lugares, né? Nós podemos buscar a Deus em todos os lugares. Então, não é se limitar, eu só tenho o Espírito Santo aqui na igreja. Não, eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida com meus amigos, meus amigos também fora da igreja. E eu preciso ser essa referência, né? Levar essa paz, caminhar e mostrar com as minhas atitudes. Não só com o meu falar, mas com as minhas atitudes também. É que Deus me transformou. Então, eu acredito muito nisso. Antes do Vitor chegar... Já ia falar aí o Vitor, não vai entrar. Calma, criança. Vou tocar a bola pra ele aqui, ia matar nos peitos. Não, vamos lá. Então, antes do Vitor chegar na vida da Vanessa, vamos ouvir o Vitor. Isso. Vamos ouvir o Vitor. Tocar aqui de primeira. Fala aí, Vitor. Olá, Vitor. Vitor, antes de conhecer a Vanessa, né? Antes de fazer o tour pelo Brasil aí. O que é esse tour pelo Brasil? Fala, Brasil, que eu quero saber. Então, é que eu sou natural de Belém do Pará, né? Então, assim, por muito tempo... Muito tempo não. Minha infância eu passei em Belém. Tá. Aí eu me mudei com uns 12, 13 anos pra cá, pro Rio. Fiz o meu ensino médio todo aqui no Rio. E chegou no meu terceiro ano, eu voltei pra Belém. Por conta de uma doença que minha avó teve. Então, a nossa família toda voltou. E foi aquele período pré-pandemia. E a gente veio passar umas férias aqui no Rio novamente. Pra ver meus amigos e tal. Na época, eu tava longe de ser crente. Mas aí teve a pandemia. E aí, que ia ser uma viagem de férias, acabou... Ficou preso no Rio. Ficando por aqui. A minha vontade sempre foi morar aqui. Minha mãe não era muito favorável. Não, vamos bater e voltar. Porque aqui a gente não tem uma família muito próxima. Nós somos muito próximos dos nossos avós. Teve a questão da doença dela. A gente veio passar as férias aqui. Graças a Deus deu tudo certo. Minha avó tá viva, meu avô também. E o povo vai no casamento. Olha isso! É mais ou menos isso. Eu passei esse período de pandemia um vazio muito grande. Você já conhecia? Você já frequentava igreja? Você já era cristão? Como é que era a sua relação com Deus? Eu sempre acreditei em Deus. Só que eu era aquele cara chato. O que é ser chato, varão? Aquele cara que falava que a Bíblia é falha. Eu acredito em Deus, mas a Bíblia é... Ah, você era crítico. Exatamente. Nem consigo ver o Vitor crítico. Não, que Bíblia não tem nada a ver. O homem é falha. A Bíblia é escrita por homens. Portanto, não preciso seguir isso. Cara, olha aí. Olha essa carinha, né? É. Mal sabia eu. É assim que eles gostam. É assim que eles pegam, né? Com certeza. Cara, isso eu trago muito para a minha vida. Porque já aconteceu de muitas pessoas me falarem de pessoas que a gente cuida hoje em célula. Ah, não. Esse daí está perdido. Esse aí está largado. Eu não era doidão, não. Tipo, não fazia um monte de coisa. Graças a Deus, eu não sou aí de nada. Eu vim por amor mesmo. Mas, cara, eu tenho uma parada que Deus gosta dos improváveis, sabe? Deus levanta pessoas. Então, cara, não sou eu que convenço. Não é o Vux pregando nosso pastor que convence. É o Espírito Santo. Então, assim, cara, no momento que o Espírito Santo te tocar, cara, vai te pegar na curva ali. Pode ser a pessoa mais errada do mundo, sabe? Então, assim, a gente, por ser a gente mesmo, a gente é de todo errado. Então, o que é bom vem do Espírito Santo. Então, pelo menos é o que eu acredito, né? Então, voltando para a parte do meu testemunho, eu era aquele cara chato. E, nesse período de pandemia, eu morava aqui no Pontões. E eu não vinha para a igreja. Assim, não vinha para a igreja. Era tu que ligava para a polícia? Eu era esse cara chato. Eu era esse cara chato. Eu era esse cara chato. Na pandemia, a gente tinha que escondidão fazendo culto, irmão. Parecia... A gente entrava aqui na clandestina para fazer culto para as famílias. Ela me falou, porque na época... Juventude também. É, assim, alguém tem que se levantar, né? Mas aí, minha mãe sempre foi, acreditou em Deus, só que ela era daquela católica, evangélica. E a gente, lá em Belém, antes de a gente vir para cá de férias, a gente teve uma célula, um contato com a célula pentecostal, né? Aí o cara... Do RETETÉ. Aí o cara virou assim, apontou para mim. Você, Vitor, você... E o cara nem me conheceu. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser um homem que vai servir na igreja. Que você vai honrar a Deus. O que esse cara está falando? Estava falando um monte de... É, eu pô... O maluco fumou alguma coisa estragada. Ele virava assim, apontava, e a pessoa começava a chorar. Mas, hoje, eu tenho discernimento que aquilo era de Deus. Mas, assim, o cara virou e falou, cara, você vai servir a Deus, você vai não sei o quê. E eu não recebi em primeiro momento. Mas, eu parando para pensar, depois de um tempo, até a gente conversando um pouco antes de vir para cá, eu pensei muito nisso, sabe? Cara, Deus já vinha traçando um caminho para o cara. Vem por aqui, que por aqui é melhor. E foi o contato que eu tive com a igreja. E esse contato foi a semente plantada na minha casa. Minha mãe se converteu nesse contato. Só que, como a gente se mudou, ela foi procurar uma igreja. E ela achou a atitude. E foi nesse período que a gente se mudou para onde a gente mora agora, que não é aqui do lado da igreja. E, para o começo, foi muito difícil, né? Porque ela era sozinha em casa. E meu padrasto não era convertido. Ninguém lá em casa era convertido. E a gente ficava em cima dela. Mãe, larga isso aí. Não precisa disso, mãe. Fizeram contra. Muito, muito. Eu, pô, mãe, vai virar crente para quê, cara? Vai gastar. Sério? Vai gastar dinheiro. E eu falava assim... E hoje eu me arrependo... Até peço desculpa, pastor Josué. Eu falava assim... Pô, vai ficar dando dinheiro para o pastor Josué lá, fazer as coisas. Já conhecia ele? Não, ela assistia a culto em casa. Ela botava no YouTube lá. Não, vou assistir, que eu não vou conseguir ir para a igreja hoje. Aí teve uma vez que ela pegou... Foi o pastor Cláudio Duarte, que veio pregar aqui na igreja. Botou sentado. A gente está com problema de dinheiro? Então, senta aqui que você vai assistir uma palavra. Aí sentou o pastor Cláudio Duarte falando de dízimo. Não, gente, vocês têm que ser... O coração... Você tem que ofertar. Você tem que fazer as coisas pelo próximo. Mãe, o que é isso? O cara só quer roubar dinheiro. Não sei o quê. Só que, realmente, foi quando Deus me incomodou. Cara, você está olhando só para o dinheiro. Sabe? Você está olhando só para essa parte financeira. E as pessoas que esses caras estão ajudando? Você está aí reclamando. Você não está fazendo nada. Realmente. Aí eu fui dar uma oportunidade. Aí minha mãe me chamou... Tipo, você vai ouvir qual é? É. Dá uma oportunidade. Aí, Jesus, vou te dar uma oportunidade. Vamos dar uma moral aí, entendeu? Na época, eu treinava... Não parece, né? Mas, na época, eu treinava... Eu era goleiro. E o meu técnico de futebol era o Marcelo, do Ministério da Estúdio. Aí ele fez um complô com a minha mãe. Marcelo Mênix? Ele mesmo. Ele fez um complô com a minha mãe. Vamos chamar ele para ir domingo na igreja. Olha! E eu sempre fui acordar tarde. Nesse domingo específico, eu fui o cara que eu acordei primeiro, me arrumei. Eu falei, tá, vamos para a igreja. Deu vontade de ir para a igreja, eu vou para a igreja. Vim para o culto. Tinha o culto, o apelo. Estava eu levantando a mão lá na frente, minha mãe chorando. Meu padrasto, nessa época, já era convertido também. Então, cara, a partir desse dia, assim, não falo por conta do apelo nem nada, mas, assim, eu realmente tive uma experiência, sabe? Aí tu agarrou. Agarrei ele, finalmente. Eu me encontro com Deus ali de verdade. Ali, foi dali que eu fiquei. Aí eu comecei para a célula. E, a partir da célula, foi onde eu firmei de verdade, sabe? Gente, como célula é coisa de Deus, né? É um grupo pequeno, reunido em casa, em que ora junto, lê Bíblia, come junto e vai se tornando a nossa família de fé, não é? Como é importante a gente estar num grupo, a gente se sentir pertencente a um grupo, que acolhe, que ama, independente do que a gente fez, né? Foi, através da célula, minhas irmãs também se converteram juntos. Então, assim, tem um retiro chamado Vida Vitoriosa, né? Que a gente tem aqui na igreja. Aí, a liderança da célula, a Bia, que é minha supervisora, falou, não vou pagar da tua irmã, pagou. E ela não queria ir, ela não ia. Não vou, não vou. Aí ela arrumou as malas a contragosto. Não, porque ela pagou. Não vou fazer a desfeita. Estratégia. Não vou fazer essa desfeita. Você já fez muito isso. Aí, eu não posso falar o que rola lá, mas teve uma pessoa aqui que teve grande impacto, que foi uma palavra que ela soltou lá no retiro e ela se converteu, num apelo dela. E a gente não se conhecia ainda, zero contato. Cara crítico, que deu uma oportunidade, agora está aqui, né? Servindo, ajudando, trabalhando. Gosta dessas coisas? Gosta. Eu gosto. Adoro essas viravoltas que Deus faz com a gente. Tem mais ainda? Tem mais? Sabe de nada, não sei. Antes do Vitor encontrar aí aquela que faz o coração dele acelerar, a gente vai falar sobre as frustrações que a Vanessa viveu antes de encontrar o Vitor. Sim. Eu já vivi alguns relacionamentos na minha vida, tanto antes de me firmar na igreja, quanto depois de me firmar na igreja. Mas, por muito tempo, eu achei que, por ser várias frustrações, eu imaginava, né? Eu pensava que Deus não tinha mais uma família para mim. Então, por... Mesmo dentro da igreja, você tinha esse... Mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da intimidade com o Espírito Santo, você tinha esse pensamento. Sim, e o mundo, ele nos cobra, né? Algumas coisas muito rápidas com a idade, né? Então, eu sempre falo, ah, chegando perto dos 30, essa cobrança é um pouco maior, né? Muito bom você trazer essa fala que muitas mulheres falam isso para mim. E a gente se sente pressionada, né? Falando, pô, está chegando 30 e a gente não constituiu a nossa família, hein? Vai casar com 30? Vou casar com 30 anos. Certinho. Então, fica o anúncio do nosso patrocinador. Você que quer casar, está procurando alguém. Fale conosco. Colocaremos um banner no metrô do Rio de Janeiro. E se você pagar um pouquinho mais, colocamos no trem. Até Japeri. Ou melhor. Se você... Ou agora vem a outra parte, vai lá. Se você se dedicar a Deus, né? A Bíblia fala que os solteiros cuidam das coisas de Deus. Então, se você se dedicar a Deus, se você realmente entender que a sua prioridade é servir a Deus, as demais coisas ele acrescenta. Exato. Foi isso que aconteceu? Era muito isso que eu falava, né? Enquanto eu cuidava das pessoas, Deus ia cuidando da minha vida, né? Dos meus sonhos. Então, dessa parte da frustração, né? De não conseguir enxergar Deus fazer as coisas. Mas, claro, tudo tem o tempo certo. E eu não era no meu tempo, era no tempo de Deus. E enquanto esse tempo não acontecia, muitas coisas estavam sendo trabalhadas dentro de mim, né? Deus estava me esticando. Eu falo muito sobre isso. Deus estava esticando o meu sentimento, o meu sentimento, a minha área sentimental, a minha área mental. Porque não adianta a gente querer entrar num relacionamento e a gente também não estar pronto, né? Completo. Para a gente conseguir se relacionar com o outro, que também o outro é diferente de você. Então, eu entendi como um tempo de preparo de Deus na minha vida. Eu vivi esse tempo, nessas frustrações, mas eu aprendi muito. Mesmo estando na igreja também, não acreditando mais no sentido que Deus tinha uma família para mim. Deus estava preparando aquilo para mim. Eu acho que quando eu vivi essa minha maior crise de entender que Deus não estava fazendo as coisas, foi quando eu comecei a fazer uma oração que era, Deus, abre os meus olhos para o cara certo. Abre os meus olhos para o homem certo, porque eu não quero errar mais. Muito bom. Então, foi quando eu comecei a ver o Vitor, né? Com os outros olhos. O Vitor já estava ali do teu lado. O Vitor já estava no meu lado. Não, os olhares, né? Não, as trocas de olhares. Era tão intencional. Você já tinha recebido o bizu já antes? Não, mas assim, eu percebi umas olhadas. Mas assim, como ela sempre foi liderança, tinha acabado de chegar na igreja. Aí eu, pô... Você me atreve logo com a livre? Pô, é exatamente. Pô, esse moleque acabou de chegar. Quer sentar na janela? Por que isso? Mas vamos lá. A Erika falou um negócio aqui, que agora eu não lembro o que é, mas... Foi bem antes. Foi bem... Foi com a Vani. Não, é que deu um bizu. Quem deu o bizu foi... Eu acho que foi tua mãe, né? Cara, foi. Mas foi antes dessas olhadas dela ou depois? Não, foi depois. Ou foi junto? Ou foi das olhadas? É porque a gente começou a se conhecer... Essa história é até legal, né? Porque a gente começou a servir na igreja juntos, né? Então, eu liderava o ministério que ele servia, junto com outras pessoas. Mas também a gente tem o nosso encontro com Deus, que é o Vida Vitoriosa, né? E eu também sou uma pessoa ativa, né? Coordenando e liderando a equipe no Vida Vitoriosa. E durante a conferência e o Vida Vitoriosa, eu sempre pegava o Vitor para ser meu auxiliar. Era de propósito? Era de propósito. Não, não é essa a palavra. Era intencional. Eu te falei que minha linguagem é diferente. Sempre tem, né? Uma galera que está lá dentro, que tem um amigo muito próximo. Ele diz, cara, Vanessa faltou sair na mão para... Não, ele é meu, é isso. Cara, intencionalidade. A gente tem um... Na academia de polícia, a gente tinha uma frase que dizia, a segunda intenção sempre é a primeira. Entendeu? Então, você dizia, vou trazer ele para perto de mim. Isso, porque eu falava que eu precisava conhecer, né? Claro. Eu conhecia o homem servo, o Vitor Servo. Eu não conhecia o homem. Eu não conhecia o homem por detrás, né? Você poderia se relacionar, né? Exato. Então, eu puxava para perto para ver como ele se comportava, né? Nessas conferências, nesses eventos. Está vendo, mulheres? Vocês podem ser intencionais. Quando as mulheres falam assim, Ah, Erika, mas não posso ser muito atirada. Eu falei, mas aí como é que você diz para o cara que você está gostando dele ou que você pretende se relacionar com ele se você não dá sinais? É dar indícios, né? No simples, né? Exatamente. Sinaliza. Na época era da mole, entendeu? Mas, assim, até é engraçado. Conta, Vitor. Conta a tua versão. Ela falava que me dava mole. E pensava que não? Ela sentava do meu lado com o computador, que ela mexe na parte da integração. Ela é líder da integração. Ela sentava o computador do meu lado e ficava lá do meu lado. Mas, Vitor, você já estava do lado delas. Está ótimo, Vitor. Ela ficava, não, eu estava te dando mole. O que é isso, cara? Você achou que queria fazer o quê? Eu estava, opa, boa noite. Me pega aí. Me pega aí. Os homens realmente são mais lentos. São devagar. Eu sou lento mesmo. Vou ter que admitir nesse sentido. Ela deu sinais. Só faltou jogar o sinalizador. Só faltou botar neon, assim, né? Mas, para mim, ela não era muito escrachada, não. Mas, assim, quando estava eu e ela, ela falava. Lembrei. Lembrei. Ela falou, quando você cuida das coisas do Senhor, Deus vai te ajudar para você, moleque solteiro, trabalha para o Senhor. Meu irmão, até a sogra te ajuda. Até a sogra. Vai falar, ô, meu filho, está vendo aquela mulher ali? Vai lá, é de Deus. Foi assim, Vitor? Foi assim. No dia que a gente conversou a primeira vez, de forma explícita, né? Porque antes a gente conversava com amigos e tal. Mas, quando foi demonstrada a intenção mesmo, a gente conversou, foi antes de uma pregação dela do B1, e eu servia na vigília. Sirva ainda, na vigília do B1, que é a estorna. Eu cheguei em casa de madrugada, sete horas, de manhã já, né? Manhã. Eu cheguei em casa, minha mãe estava sentada tomando café, e minha mãe normalmente assiste o culto do B1 sábado. Ela chegou, nossa, Vitor, uma moça que pregou hoje no B1, mulher forte, bonita, ela. Ela falou, é, gostou? Que bom. Que bom. Irmão, até a sogra, Deus converte o coração. Que bom. Eu vou ter falado, só nós. É, ah. E aí? Mas aí foi... Você sabia que era a Vanessa? Não, a gente já tinha conversado. Já sabia, já estava conversado. Deus abençoou. Esse dia foi o dia que a gente conversou. A primeira vez, assim... E aí, isso para você foi um sinal? Foi. Confirmação? Porque, assim, eu já tinha, eu já estava orando por uma esposa, né? Eu orava... Eu é um novo, tu já pedia esposa. Eu sempre tive essa vontade de casar cedo, né? Por conta de não ter uma... Assim, meu pai, graças a Deus, eu amo meu pai, meu padrasto também, que é um segundo pai para mim. E... Só que, assim, eu nunca fui muito próximo do meu pai. Hoje, eu sou um pouquinho mais. Mas isso sempre foi... Então, teve a presença paterna, né, Nath? Isso sempre me fez... A sua criação. Exemplo. Eu falo, no primeiro encontro que a gente teve, assim, de verdade, marcado, eu falei, a gente abriu o jogo, tipo, total. Eu falei, cara, minha intenção é namorar para casar cedo. Eu quero ser pai. Meu sonho é ser pai. E... Por conta de eu não ter tido um pai para jogar bola, exemplo. Eu quero um pai para sair domingo e jogar bola. E eu não tive isso, infelizmente. É o meu pai, com as limitações que ele tem. Mas era um desejo que eu tinha no meu coração, sabe? E eu falei para ela, cara, se eu não casar cedo, provavelmente eu não... Já mandou, assim, na real, no início. É a primeira conversa que a gente... Pô de olho em domingo, é dia do senhor, tá? E a gente conversou no sábado e no domingo a gente saiu. E a gente teve essa conversa. E eu já falei, cara... E aí, tu não se assustou, não? Tu falou, é isso que eu quero. Que isso? Não, porque eu acho que a gente tinha muita certeza, né? Eu acho que... Por que eu dei tantos indícios? Porque eu tinha uma certeza, eu tinha uma paz em mim que era ele. Então, eu sempre admirei o cuidado. Isso é muito bom, né? Porque quando a gente olha para algum homem, né? Para você que está em busca disso, eu acho que é admirar o que esse homem faz. Sim. E ele cuidava, né? Ele tem duas irmãs mais novas. E ele sempre cuidou das irmãs aqui quando ele vinha para os cultos da juventude. Então, ele era aquele irmão protetor que chegava, cuidava. Então, isso foi um ponto que eu já valorizei. Ele cuida das irmãs, são mulheres. Então, essa é uma boa dica para a mulher que está solteira. Exato. Observe quem ele é ali, né? No contexto familiar. Como trata a família. Exato. Então, eu observei isso, né? Então, nada me assustou, porque eu tinha uma paz para tomar todas as iniciativas que eu tomei, para dar os sinais. E também, quando nesse dia, né? Na primeira conversa que a gente teve, foi colocar tudo na mesa. Então, a gente contou tudo. Da nossa vida, pessoal, passado, o que a gente queria, quais eram os nossos sonhos. E Deus, ele fez... E está rindo. Deus fez infinitamente mais do que a gente pediu, né? A gente conhecia de, como a gente falou, eu conhecia a Vanessa Servo. Então, a gente não tinha muito contato. Então, a nossa primeira conversa, a gente, cara, é isso? É isso que você quer? A gente falou que um queria com o outro. Então, legal falar, né? Que dentro da igreja, você pode arrumar namorado. Porque a galera, às vezes, não olha para o lado. As mulheres falam, Ai, Érica, não tem ninguém nessa igreja. As meninas me pedem muito. Então, eu não tenho um irmão, um primo, não. Todo mundo já está casado, porque a gente já está há muito tempo junto. Muito tempo. Meu irmão, meu pai, é tudo velho. Tudo já casou, tudo já foi pai. Já está com filho. Então, não tem. Eu falei, mas, gente, uma igreja dessa, tão grande, às vezes, olha para o lado, observa. Achei bem legal o que você falou, que você quis conhecer. Isso. Uma das coisas que a gente ensina no curso é que você conheça com quem você está namorando, se relacionando e se deixe de ser conhecido. É que hoje está com esse papo de orar, né? Estamos orando juntos. Orar, Vitor. O que é orar hoje? O Douglas, de na época, a gente tinha nada de orar. É o novo o quê? Orante. O orante. Eu falo de ficante, orante. Ah, não é de Deus, não, gente. Não, não é, exato. Estão orando com várias. Estão deturpando o que é orar. Entendeu? Estão deturpando o que é orar. Eu sou muito contra essa palavra, estou orando. Não, não tem. Você tem que orar sempre, gente. É, na verdade, você tem que orar. Ora sozinho. Fala, Deus, eu quero uma mulher. Eu orei. Mulher bonita, ele falou. Aí eu falei, Deus, se aquele cara feio arrumou uma mulher bonita, ninguém quer arrumar uma também. Olha para mim. Aí, no ano seguinte, ela veio lá, toda serpenteando para o meu lado lá. Serpenteando, não. Desfilando. Sendo intencional, igual a minha amiga Vanessa. E veio. E aí? Orar é isso, isso é orar. Orar, né? Agora, quando ela veio, não quis orar, não. Quis pegar. Orar. Mas a gente ficou, não se sentia se conhecendo. Sim, mas... Conversando. Mas isso é legal o que você falou, porque muita menina na igreja, assim, menina, tipo, não conhece, tá, chegando, fica com esse negócio, pô, eu quero ficar com o meu melhor amigo, tipo, namorar, mas não sente aquela... É importante também, sabe? Tipo, pô, se eu não tivesse atração... Vou falar aqui no sentido sexual, no sentido... Eu não admirava a Vanessa. Cara, não ia fazer sentido, porque eu ia estar... Não ia estar num namoro, num casamento, eu ia estar numa amizade. É muito bom ele falar isso, porque, assim, a gente tem mania de espiritualizar tudo, principalmente o jovem. Ai, o namoro santo. O namoro santo é não ter prática de relação sexual dentro do namoro. É entender que seu corpo é templo do Espírito Santo. Eu vou mais além. É ter atitudes santas, não é só relacionamento com Deus, servir ao próximo, ser honesto em tudo. Isso é um namoro santo. Ser honesto um com o outro, não é só na relação física, não. É, porque a Bíblia fala que a gente precisa se santificar diariamente. Sim, não é? Então, mas é muito bom, Vitor, você trazer para a galera que está ouvindo a gente, assistindo, que precisa ter atração sexual pela pessoa que você deseja se casar. Porque atração física é algo natural, não é algo que Deus colocou na gente. A questão do sexo dentro dos casamentos, relacionamentos da igreja, não estão saudáveis, estão, sim, comprometidos com algumas questões que precisam serem ali resolvidas. Talvez por falta de conhecimento, de instrução, de orientação, você pode se sentir atraído. Você só não precisa consumir, né? Consumir ali. Consumar o ato. Consumar o ato. É fugir da tentação. Não pode consumir também, não. Consuma só depois do casamento. Consumar o ato, gente. Só depois. Porque se não tiver essa atração sexual, o que era para ser um presente de Deus, acaba virando um fardo. Exatamente. A pessoa fica, não, vou fazer ali na obrigação, porque a Bíblia fala que é pecado. Mas aí foi tu que escolheu a mulher. Exatamente. Então é muito bom ele trazer isso, né? Para a gente desconstruir o que é pregado, ou o que a pessoa acha que está certo ou não está. Não sei. Acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, né? Sim, cada vez mais. Que é um tabu ainda. Ainda. Ou é uma desinformação que nós jovens... Como é que a gente aprendeu a questão do sexo? De forma errada. Nós jovens. Aleluia. Amor, são jovens. Não, não estou falando isso não. Eu, hein? Mas tá. E aí? Vocês tiveram... Têm um relacionamento muito saudável, né? A gente conhece vocês de perto. Até porque eles estão com a gente lá no curso de noivos. Vocês estão aprendendo, estão recebendo orientações. Mas eu vi que vocês já tinham um relacionamento bem maduro. Interessante. Você não se sentiu inseguro em nenhum momento pelo Vitor ser mais novo que você? A gente conversou muito sobre isso, né? Eu conversei com ele. Se ele não se sentiria essa distância, né? Eu falo que a idade não é tudo. Idade não é maturidade. E o Vitor, por ele ser muito novo, mas ele tem uma vivência que trouxe uma maturidade que ninguém dá a idade que ele tem. Então, isso... E a gente vê na igreja, né? O pessoal falando isso também. Então, toda a vivência, a vida dele, a experiência que ele teve na vida fez ele amadurecer muito cedo. Então, pra mim, a gente não sente essa diferença de idade, né? Isso foi uma conversa que a gente teve no início. Inclusive, a gente levou pros pais dele também pra ver se tinha problema pra eles e pros meus pais também. E, engraçado, é que a diferença de idade não é só eu entre eu e ele, né? A mãe dele e o padrasto também tem uma diferença de idade. Então, a gente entendeu como Deus também fazendo tudo na nossa volta também. Muito bom. Muito bom trazer isso também. Sabe? Desconstruindo tudo que é pregado, que não pode, que o homem tem que ser mais velho, a mulher que tem que... Sabe? Eu acho legal a gente trazer essas coisas de uma forma bem racional, não emocional, de entender que, olha, pra você tá tudo bem? Pra mim tá tudo bem? Em que momento que eu vou me sentir insegura? Eu achei bem legal o que ela trouxe desde o início, que você via a proteção que ele tinha com as irmãs. Sim. Então, é um fator muito importante a mulher se sentir protegida. Com certeza. Principalmente dentro do casamento. Um dos papéis do homem é essa proteção. Proteção emocional, proteção financeira, né, amor? Aleluia. E aí? E aí vocês sempre tiveram um relacionamento de muita conversa, muito diálogo, não é? Sempre foi muito fácil pra vocês falarem sobre o passado, as vivências, as experiências que deram errado. Sim. Como a gente falou, né? Desde a primeira saída, nossa, a gente colocou tudo na mesa. Então, foi muito fácil. Literalmente. O café também. E derrubou o café? Eu tava muito nervoso. Eu tava assim... Eu tava com uma camisa parecida com essa, branca. Aí eu peguei o café na hora... Eu virei pra cá na hora que eu virei e o café derramou a hora inteira. É. Aí botamos tudo na mesa. Literalmente. Entendi. Então, sempre foi tudo muito conversado. E isso nunca foi um problema pra gente. Porque não dá pra gente esconder algo um do outro e chega lá na frente... Eu sempre falo que Deus revela. Então, se ele não me falasse algo... Com certeza. Deus iria revelar... A verdade liberta, né? Exato. Deus iria revelar ao longo da nossa caminhada. Então, a gente entende também e tem uma maturidade também do outro saber escutar. Porque tem coisas que, possivelmente, eu já fiz que ele pode não gostar, mas ele precisa ter uma maturidade em aceitar que Deus nos transformou e Deus mudou a nossa vida. Então, essa maturidade foi muito importante pro casal pra gente se colocar num lugar um do outro. Então, conversas difíceis nunca foram difíceis pra gente. Conversas difíceis precisam acontecer. Sim. Falando em difícil... Estão preparados? Você sabe que a nossa produção sempre traz uma pergunta bomba. Uma pergunta. E trazida por ela, linda, maravilhosa, que está namorando... Não bate a mesa. A nossa Thay, maravilhosa. Maravilhosa. Gente, não tem como estar perto da gente e ficar sozinha, não é verdade? Viu? Olha só, quando ela falou das duas maneiras, eu pensei que ela ia falar pra você vir trabalhar com a gente aqui que rapidinho aparece. É isso aí. Rodrigo está namorando. Rodrigo está namorando. A Thay está namorando. A Thay está namorando. A Cat vai ser. Você vai me namorar. Você quer namorar? Vem servir com a gente. Vem estar perto da gente aqui, não é amor? Eu coloco um banner gratuito no... No metrô pra você. Eu só chamo você pra perto. Você serve comigo, trabalha, cuida de gente. Que a bênção vem. Então, vamos lá. Vamos falar... Vamos ver aqui qual foi a pergunta. Que legal. Que legal. Adoro. Gente, é de verdade a pergunta. É de verdade. Não é inventada, não é minha. Já que a gente está falando sobre jornadas juntos, como construir uma jornada, que a galera pensa que... Ai, é difícil. Gente, eu falo que a vida exige de nós desafios. Viver é desafiador, não é? Com certeza. E é muito bom, não é, Vivi? Eu acho. Então, se vocês pudessem escolher um momento específico da jornada que já construíram juntos, qual seria? E por quê? Eu sei que vocês estão no início da jornada. Estão no início, estão começando, mas... Vocês ainda não são uma só carne, não são um só. Mas vocês entendem que vocês já construíram algo juntos, né? Sim, com certeza. Cara, tem dois momentos que eu gosto muito, assim. Então, fala pra gente. Não era um, já tem dois. Ótimo. Agora é Deus. Vai, Vitor. Quando a gente foi... A gente organizou um jantar para as famílias se conhecerem, né? Então, assim, foi um ponto para a gente muito importante. O que foi a ideia? Foi dela. Sabia. Eu só perguntei, mas eu sabia que tinha sido da mulher. E a gente fez lá na casa dela. Assim, eu estava bem nervoso, porque, assim, não meus pais, mas meus pais, eles ficam meio assim, com amizade, eles são meio tímidos. Aí eu não sei. Eu fiquei... Estava receoso. E ela também, eu acho que era um sinal para ela, que ela estava pedindo isso por... Eles queriam a aprovação dos pais. A gente queria que as famílias se dessem bem, né? Tivessem sintonia. Cara, é um sonho que eu tenho. E eu falo muito de família, né? Eu via meus amigos passando, tipo, família... Todo mundo em casa. Casa grande. A família toda passando Natal. Aquele mesão. Aquele aglutinador. Aleluia. Cara, eu achava isso lindo. E eu acho isso lindo, assim. Eu vivi algumas vezes isso na casa de uma avó, que é uma avó em Belém. Então, assim, eu tenho esse sonho, sabe? De quando a gente construir cada vez mais... Você vai ter cinco filhos, Vanessa? Cinco, não. Três? Dois. Dois. Tá bom. Tá bom. Tá bom. A gente tem os filhos espirituais, traz juntos. São muitos. Galera da CERF, igreja. Tá todo mundo aí. Depois você vai estar com a gente no Ministério de Família mesmo, né? Pra poder estar registrado. O pastor Vux libera ele. Se for favor. Não, vai... É todo mundo junto, misturado. Não precisa liberar, não. É junto, misturado. E não só. Aí, esse foi um momento... Foi. Foi bem significativo pra vocês, porque vocês queriam que as famílias... Esse era o quê? Era um pedido, uma oração, um desejo? Foi pra família se conhecer. A gente tinha oficializado o namoro há um tempo, só que a gente não teve a oportunidade das duas famílias se juntarem. Então, assim, teve um momento do jantar, né? Todo mundo junto na mesa. E o meu padrasto, ele se conectou muito com o meu sogro, o pai dela. Cara, isso pra mim foi muito bom. Minha mãe se conectou muito com a mãe dela. Estão super amigas, então... Bom. É porque também tem uma coisa do mundo, né? Que falar, sua sogra, você tem que manter longe, né? Eu acho isso muito importante falar. Que a sua sogra pode virar sua mãe também, né? O quão saudável é que as famílias vivam em unidade, né? Fazer muito isso pro casal. Exato, então, o jovem, ele não precisa afastar a família um do outro. Rede de apoio, né? É, rede de apoio que a gente fala, né? É legal, vocês já fizeram isso bem agora, no namoro, né? Bem antes. Isso era uma confirmação que a gente pedia a Deus. As nossas famílias precisam se dar bem pra gente entender que é de Deus também. Porque muitas vezes tem, assim, pelo menos eu que acompanho no namoro, que a família se sente meio à parte da parada. Tipo, não, meu negócio é com a Vanessa. Você tem nada a ver. Entendi. Mãe e o pai dela tem nada a ver. E, assim, é algo que eu já tive dificuldade em outros relacionamentos meus, sabe? E, cara, eu acho que esse foi um momento pra gente muito importante. Outro momento. Falou dois. Qual foi o outro? Posso falar? Pode. Eu pensei que você queria falar. Pode falar. Foi na parte... Eu perguntei se pode falar. É a parte... Homem sábio, homem sábio. É a parte do... Quando a gente foi fechar a casa de festa. Sim. Assim, ela não falou nada. E, assim, a gente conseguiu conversar com o olhar. Não vou falar um dia, não, tá, gente? Vocês não irem. Só a gente. A gente já se convidou? Eu já sei. Já estão convidados. Se você quiser, me procura que eu vou vender os convites. Cada ingresso no casamento do século custa 750 reais parcelado em três vezes no cartão de crédito. Seja o patrocinador do New Way. A gente volta aqui. Brincadeira, gente. Fala, amiga. Você quer se abençoar do seu lugar? Amém. Aí, fala. Para vocês também era importante essa questão da escolha. É porque, como sempre foi um sonho nosso casar e construir a nossa família, a gente escutava muito dos casais amigos que, quando a gente entrava num lugar que era de Deus, a gente sentia. E eu acho que foi isso. Quando a gente desceu as primeiras escadas, assim, a gente olhou um para o outro, né? O olhar disse muito. Falou, é aqui. E a gente tem muito isso, né? Da comunicação com o olhar. Então, a gente sentiu e teve paz. A gente falou, é aqui. E a gente visitou muito lugar. Sério? É. Fez muita degustação. Não pode ser mais coisa assim. Aleluia. Saia de casa em jejum. Opa! Não vou comer. Não tinha isso, não. Na minha época, não tinha isso, infelizmente. Vamos ver os alunos próximos. Gente, quando vocês falam de degustação, pode chamar o líder. Na minha época, os vizinhos faziam salpicão, torta salgada. Para, porque você está entregando a tua idade. Era assim, não tinha degustação de nada. É, nossa época de casar. Hoje a gente pode desfrutar dos casamentos maravilhosos, né? Dos nossos pupios, dos nossos alunos. Mas, olha, que legal, gente, essa conexão de vocês. Conexão. E aí, o curso veio para fechar isso. Como é que está sendo a experiência? Vocês entendem que é preciso fazer o curso de noivos? É preciso se preparar, ter orientação? Sim. Independente se o Douglas é a Érica, né? Isso aí. Mas, até porque a gente tem outras turmas, outros líderes. O Ministério de Família da nossa igreja é muito atuante, né? Muito comprometido com casais, com famílias. O que vocês poderiam dizer sobre a experiência do curso na vida de vocês? Eu acho que o curso foi a peça fundamental para a gente fechar e selar essa nossa decisão. Porque, por mais que a gente conversasse sobre tudo ao longo da nossa jornada de namoro, o curso fez a gente revisitar algumas coisas, mas também sair com uma certeza maior. Eu vi que, do início do curso até agora, no final do curso, a gente teve uma maturidade como casal. A gente teve uma sensibilidade maior um com o outro. O que saber que agrada, o que não agrada. Estabelecer já também os princípios, né? E a nossa missão como um casal para a nossa família. Então, o curso foi de grande importância para a gente. Essa maturidade como um, né? Como a Vanessa e o Vitor, mas também como casal daqui para frente. Então, a gente super recomenda, né? E tem muito isso, né? A juventude achar que, ah, eu não preciso escutar conselhos de ninguém. E foi muito importante para a gente também, né? Ter vocês como líderes, porque a gente via que não eram somente as aulas que vocês estavam dando, né? Vocês ensinavam com a vida de vocês, que é algo que a gente preza muito, né? Das pessoas enxergarem na gente o que a gente quer transmitir, o que nós somos. Então, foi muito importante caminhar junto, né? Eu sempre falo isso, né? Da importância do caminhar junto com alguém que é uma autoridade espiritual sobre a sua vida, né? Algum líder da sua igreja ou seus próprios pais. Então, para a gente foi muito importante isso também. Ver como vocês lidavam com algumas situações da família de vocês. E a gente sentia ali que são as situações que a gente vai passar mais para frente. Então, o curso é muito importante para isso. Para a gente ter essa unidade como casal e literalmente selou a nossa decisão do casamento. Cara, e assim, não é uma decisão tranquila, sabe? É uma decisão séria. E você precisa ter uma paz e um direcionamento do Espírito. Então, assim, a gente tem vários instrumentos aqui na igreja que a gente precisa utilizar. Assim, muitas vezes a gente, como o B1, a gente se toca, não, vou só no culto do sábado. Cara, mas a gente tem um monte de ferramentas e a gente não usa. Às vezes a gente vai procurar fora, vai pagar curso, vai fazer um monte de coisa que a gente já tem aqui dentro da igreja, sabe? Começar a cobrar, hein? Faço com as turmas você. Você que quer fazer a próxima turma parcelada em 30 vezes no seu cartão de crédito. Não, mas assim, muito bom vocês trazerem isso, porque vocês são um casal de relevância, vocês são um casal que tem já deixado um legado aí na juventude. Eu tenho visto o quanto vocês são referência, porque realmente falar sobre o que a gente vive, falar sobre as nossas experiências, sobre as nossas vivências, traz sim, de fato, um entendimento. Olha, eu fiz e foi muito bom para mim. Se você fizer, tiver uma oportunidade, vai ser bom para você também. Enfim, o Douglas está aqui, marcando o meu tempo, né? A gente poderia ficar aqui... Me levantou, me explanou. A gente poderia ficar aqui, falando, falando. E para a gente finalizar, eu tenho quatro minutos. Uma vez que vocês já estão resolvidos como homem e mulher e indivíduo, tanto a Vanessa, indivíduo, quanto o Vítor, indivíduo. E vocês vão entrar na jornada maravilhosa, que é o casamento, que é maravilhoso, que é lindo. Olha como faz bem para esse homem. A verdade é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um milagre. É isso aí, irmão. É uma jornada maravilhosa, o casamento, uma jornada desafiadora. Mas quais são as expectativas para essa nova fase do casamento? Fala, Vitor. Eu ia fazer uma graça. Eu ia fazer graça. Vai. Muita vitória, em nome de Jesus. Eu acho que ele está pensando naquela parte. Ele falou uma vez para a gente, o pastor Josué é pai. A gente falou alguma coisa, sombra e água fresca. Ele falou que sombra e água fresca era no cemitério. Estava morto, estava lá, tinha sombra e estava debaixo da árvore e água fresca. Se você quer vitória, você vai ter luta. É verdade. Cuidado com o que pede. Ele já está passando pela luta, dando glória a Deus. Aleluia. Não, Vitor. Falei que naquele momento pode falar. Aleluia, glória a Deus, coisa boa. Além do sexo, que é muito bom e é um presente que Deus dá para o casal casado. Qual a expectativa? Eu acho que, como sempre foi o nosso maior sonho, eu acho que é entender também o propósito da família. A gente ora por isso. A gente ora para a gente já entender qual o propósito da nossa família. A gente tem vida profissional, a gente serve na igreja, mas a gente sabe também que Deus nos chamou para um dia estar num lugar de estar numa igreja. Então, a gente entende que a nossa família é uma missão, né? A palavra que a gente quer pregar é através da nossa família. Então, vocês estão dizendo como continuar servindo pessoas, cuidando de pessoas, como casal casado agora. Sim, sim. A gente... Falei que a gente ganhou ele. Deus foi bom com essa turma. Obrigada. Oração. Isso é oração, gente. É orar juntos, entendeu? É orar juntos. Isso é oração. Não tem por que a gente se conhecer o servindo, porque como casal a gente vai deixar de servir. Então, não faz sentido. Deus nos chamou para não servir mais. Cara, a minha maior vitória vai ser vendo o ministério dela crescer. Eu acredito que vice-versa, sabe? Ela vê o meu ministério crescer, eu servindo no Salva Vidas, que é o ministério de voluntariado da igreja, ou onde quer que seja, que Deus envia a gente, sabe? Então, eu vejo muito que ela como auxiliador e eu como auxiliador dela, eu guiando a nossa casa, sendo cabeça da casa, acredito que a nossa maior vitória vai ser a nossa família servir a Deus, sabe? Porque ele tem os melhores planos para a gente. Então, acho que é isso. Sim, amém. Amém. Que bom, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. New way para você, que está aí à espera de um novo caminho, assim como Vanessa ressignificou a vida dela, entendeu a importância de receber o Espírito Santo, assim como o Vitor estava vagando, perdido. Por aí, Cris. Também ressignificou. Sim, significou, encontrou um novo caminho, você também pode encontrar, né? Pode vir com a gente, né? Pode vir com certeza que a bênção chega, tá? Exatamente. Porque você é a bênção. Vanessa, muito obrigada pela sua presença, obrigada por contar para a gente a sua história de vida, seu testemunho, que Deus continue te usando, te abençoando, te capacitando e prosperando, né? Oh, Glória, recebe, Vitor. A vida de casada. Em nome de Jesus. Vitor, que Deus te abençoe e te guarda, resplandeça seu rosto sobre ti, faça você crescer e multiplicar não só seu ministério, mas o seu casamento para abençoar vidas e gerações. Um casal VW. VW? Eu vou que se vaga e patrocina a gente aí. Vai virar WW. WW. Vanessa Wares. Vanessa Wares. Olha que cinza. Já estão vendo as vanecinhas Vitor por aí. Não, mas eu falei VW é Vitor e Vanessa. Sim. Entendeu? Eu falei VW. Gente, muito obrigada você que está aqui com a gente, sábado, New Way Cast. Já se liga lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, sou New Way. E o nosso canal, Atitude TV, fica ligado aqui com a gente para ser abençoado. Já curte aí, compartilha, envia aí para todos os casais ou todos os solteiros que desejam ser casal, você também pode enviar. Meu beijo e até o próximo New Way Cast. E não esqueça do nosso arroba sou New Way. Mande lá suas perguntas, suas respostas, suas dúvidas, tá? E o nosso abraço, um beijo no coração. Que Deus te abençoe. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.